Eddie Tavares é um dos jogadores em destaque na Liga Espanhola de Basketball, a Liga Endesa, e a cada jogo vai-se consolidando como um dos jogadores mais importantes do Real Madrid. E este fim de semana, frente ao Montaquit, foi elaborada, Eddie voltou a marcar a diferença e com a vitória do Real. Eddie Tavares, a gigante a cada jogo, é o jogador mais alto da Liga Endesa, o jogador mais valioso do mês de outubro da Liga Europeia de Basketball. E este fim de semana ajudou o Real Madrid a desinvencilhar-se do Fuenlabrada, com a vitória do Real por 95 a 80. Entrou no terceiro período e fez o jogo madrilista ganhar velocidade e render pontos, com um recital de alto nível basquetbolístico. Em oito minutos, Eddie fez nove pontos, ganhou cinco ressaltos e concretizou 18 passos. No Flash Interview, o treinador do Real Madrid fez questão de sublinhar o jogo de Eddie Tavares. Ele permite-nos fazer coisas diferentes na defesa, porque resolve muitas situações. Nas saídas também ataca, permitindo ter um ataque dos médios. E ele foi importante para a vitória nesta semana. Eddie Tavares está a celebrar um ano vestindo camisola do Real Madrid e, neste momento, é um dos jogadores mais importantes do plantel madrilista e da Liga Espanhola de Basketball. O basquetbolista do momento em Espanha tem bandeira cabo-verdina no coração.